Música Para mim a Copa tem sido uma Copa de muitas emoções Emoções porque a gente tem a oportunidade de estar em família, estar entre os amigos E com um grande símbolo nacional que é o verde e amarelo Usando o nosso amor que nós temos pelo Brasil e expandindo isso para as outras pessoas Acredito que o nosso governo, a presidenta Dilma, ela tem enfrentado muitos desafios quando da realização da Copa Estamos dando um show porque mostramos que o Brasil sabe administrar com cidades acolhedoras Recebemos os turistas internacionais, os brasileiros que se acolhem entre si Acredito que o Brasil é campeão, mas independente de sermos campeões ou não Só o que nós já fizemos até hoje, o legado que estamos deixando para o Brasil Já sinaliza que somos vitoriosos e acertamos quando trouxemos a Copa para o Brasil Música Música Música